Oi gente, eu sou a Camila Lourdes e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é... Verdade ou consequência! Camila Lourdes, tiktok! Uhul! Estamos aqui... O que você fez com o meu pé? Ó, seguinte gente... Pessoal, o Camila veio aqui no meu pé, perto de pé pra vocês, tá galera? De pilastra! Bom, seguinte gente, mesmas regras de sempre, ó... Rodou uma vez, pra saber quem pergunta, rodou de novo pra saber quem responde, porque senão nunca vai cair quem tá do lado do outro, ok? Eu e o meu só dobramos, né? É... E vocês dobramos! Por quê? Porque sempre que rodar, esse espaço todo aqui é considerado eu e ele, né? É verdade, é verdade, vocês podem colar a ponta e a minha... Acabam a ferramenta! Bom, então, quando pegar a Rafa que aponta aqui a pergunta e que responde... Sempre intercalado, calma pra você uma vez, verdade, a sua próxima tem que ser consequência. Porque a sua próxima tem que ser verdade, tá? A sua próxima sequência? É verdade, isso aqui... Mas achando que nós vamos mandar ele pegar... Nós vamos mandar ele fazer o quê? Como é que? De graça, né? Que é uma vírgula, uma vírgula, uma vírgula. Ou a gente tem que ter medo de responder alguma coisa, né? Eu não sei o que vai... Eita! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder a sua maratona, Camila Rouros, que temos três vídeos por dia! Três dias, quatro horas e sete e meia! Sábado, domingo! Um! Vamos começar! Vamos lá, então? Posso tirar? Posso começar? Vamos ver quem pergunta... Essa garrafa é a pena pra gente, eu só pedi pra gente. Coral. Camila, Raila! Camila, sou! O que ele falou, Camila, Raila? A gente explica, mas o que ele tava fazendo? O que ele tava fazendo? Tô vendo balas, tô com brulitos. Eu pergunto para... A hora, a hora! Luiz! Ê, Lulu! Verdade ou consequência? Verdade. Luiz, é verdade que você está com um papo bem sério, assim, propício a namorar com uma influenciadora? É isso, Camila. A gente é amigo ou não é amigo? Tá bom. Eu vou parar por aqui, não vou dar mais detalhes pra Luiz. Tá, e aí? Zé! Zé! Tá namorando! Vai, gira agora, gira agora. Vamos ver, vamos ver. O problema que eu sei, pô, ele é muito difícil aqui. Todo mundo tem dinheiro. Vamos ver e... Eu, 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 eu. Luiz, eu pergunto para... Luiz pergunta para... Nossa, agora eu vou queimar, gente. Eu vou queimar, só eu vou queimar. É verdade, Camila, é que você... Ai! Ai, lá! Ai, lá! Ai, lá! Eu tô retindo, meu cara, achei que ia ser a cansa, que eu esqueço, né? Ai, lá! Eu não ia deixar ela fazer uma expose dele e voltar, né? Ai, lá! Ai, lá! Verdade ou consequência? Verdade. Eu sou um livro aberto. Pior que ela é um livro aberto mesmo. Ah, já sei, já sei. Ayla. Só não sinta nome. Não, não, não. Não, só sinta nome. Não, só sinta nome, cara. Não, só sinta nome, cara. Vai, tá bom. Vai, tá bom. Vai, tá bom. Cadê o livro aberto? Cadê o livro aberto? Cadê o livro aberto? Sinta nome, então, Jaclyn. Cinta nome. Cinta nome. Cinta nome. Sabe o cara aí, cara do doutor da escola? Doutor. Ayla Loures. É verdade que você tem um novo pretendente? Fala pra gente. Gente, temos que escolher. Temos que escolher, mas sim, né? Eu tenho que falar. Eu vou falar isso se eu falar que não sou um tiro. Gira ela, gira ela. Aí, eu te giro? Ai, ai, ai. Quem acompanha o canal sabe. Não sei se esse vídeo... Ah, enfim. Enfim, é só. Vamos ver, vamos ver quem pergunta. É a Ju, tchau, Beira. É a Ju, não faz Ju. Se encaixa aí, que a Beca desse jeito nunca vai sair. Eu acho que entra na Beca. Vamos ver. Beca. Viu? Mas é que ela tá na... Meu todo. Eu dei assim. Ela tá fazendo assim, ó. Gente, desculpa, mas eu caí. Eu nem contei. Tá bom. É Beca, então. Só que se encaixa aí, gente. Entra aí, ó. Isso, que senão nunca vai sair. Vai, Beca pergunta para... É a Beca que rola, não, não, não. É a Beca que rola, não, não. É a Beca que rola, não, não. É só. Meu! 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 Meu só, meu só, meu só, meu só, meu só. Verdade. Verdade. Pensa, nem perguntou pra ti. Ela tá em choque, tá em choque, ó, tu bexou. Faz a coisa secreta, Nilson. Não, quiser que você... Ela vai pra lá pra eu beijar ela mesma. Vai mandar fazer alguma coisa. Eu não quero fazer alguma coisa. Por quê? Você tá aí, já é? Quem pensa o que é? É! 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 A Bíblia, me ajuda aí, mano. Onde eu me meti? Pra gente ficar com uma profissão de mim? Não, por agora não. Mas não sei do que tá bem. Uuuuh, você sai de mim pra caramba! Não, não sai do que é. Você sai do que é. Ou não, verdade? É! 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 Não, então, valeu. Uai, qual tá a pergunta? Você pretende ficar contra a pessoa além de você? Ah, não, é assim. Uai, sim! Oi! Por agora. Eu respondo por agora. Eu vou evitar problema. Depois eu vou lá, a gente briga. Você tá... E aí eu vou ficar contra a mulher. E depois é que ela tá gravando tudo nisso, ó. Você tá conhecendo a pessoa. Não, a gente quis dizer assim. Ele falou pra uma brilhada na mesa. Ele tá, né, conhecendo a Beca. É. Mas não sabe da pra frente. Sim, sim. Então, vamos arrombar o futuro, né? Não, sim. A cor de milha. A cor de milha. A cor de milha. Vamos ver, vamos ver. Quem pergunta agora? Josinho! Boa, moleque! Boa, cria! Pergunta para... Eu queria que o Josinho perguntasse pro News, porque o Josinho tem coisas. Boa, ele tem coisas. Dança! Dança! O segundo também tá bom. Também estamos na outra. Pergunte aqui, pergunte pra ele. Verdade ou consequência? Verdade. Gente, a gente tem muita comida nessa taxa, né? Eu vou gostar muito pedro. Vamos começar com a verdade e depois vai começar com a taxa. Boa, é. É. É, Danitinhas, é verdade que você ficaria com alguém aqui nessa roda? Verdade. 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 Eu e o Dantas, tá? Não, é você. Não, é ele mesmo. Eu e o Dantas, que eu acho. Qualquer um, velho! Imagina o que eu sei. Não, eu nem forte se eu tenho para de rodar aqui. Cara, eu tenho para de rodar aqui. Galera, a gente vai cortar as suas. As suas suas de valor. Gente, vocês sabem o que eu tô pensando? Ainda pergunta para... Eu mesmo. Só para dar rapido, sabe por quê? Eu acho que eu não puxei o like desse vídeo. Vou puxar agora. Deixa o like. Falei? Falou, desculpa. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Então vai ter mais. Então deixa de novo. A gente vai ter mais. A gente vai ter mais. Adios e vingados. Quero não aproveitar meu vídeo. Vocês também vão salvar a Tânia Câmara do Nólo. Dizemos três vídeos por dia. É. Em dia, em dia, no quarto, seteiro. Sabe comigo? Uma. Segue nós. Uma. Segue nós. E agora a Aida pergunta para... Pergunta para... Amém, tira mais para cá, sabe por que tem assim? Quando montar. Cai aqui ó, não vai ser. Lá, ó. Mas tudo bem, tá? A gente fez dor. A gente fez dor. Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Então, vamos lá. Então, em verdade, a consequência. Verdade. Você é uma loucura aberta, né, cara? Não. Então, vamos lá. O Brasil sabe que você ficou com a linda da Bela Fernanda. Ficou? Não tá bem, não. Ficou, ficou. A pergunta é, você apaixonou por ela? Emocionou um pouquinho? Também ela? Tipo assim, se você deu uma emocionada de tipo, querer namorar, isso que você quer dizer? Tipo, ai, eu quero que você faça com ela. Amor é só de mãe, gente. Não tem essa comigo, não. Mas a pergunta é esse amor. Não, a gente foi muito de boa até. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou continuar a tirar então, que eu tô aqui no meio, pra pegar aqui em todo mundo. Girando. Girando. Girando a boleta. Girando a boleta. Até agora que parou de Júlia. Júlia. Não, não. Tome, então. Tome, então. Júlia! Beca, 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 Beca. Beca pergunta para... 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 Dança. Vai ser bom de novo, né? Não, só faz assim, Simão. Era Dança, falou. News. News. Se você quiser transferir o seu pedido de consequência para a gente, a gente aceita. Se eu fosse você, eu faço um teste. Eu falaria para ele beijar o bem da roda. Se ele quiser. Beca pergunta para o bem da roda. É o que ele vai fazer. Você pode ver o teste. Aí... O Luiz faz isso para que você. De verdade, você que só. Pode beijar quem tu quiser, que é a roda. Aooooooou! 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 Mas aqui, eu achei que ele é muito rápido. Eu acho que você tem que ser 5 segundos. Eu também acho. Porque esse salinho ficou muito perto. Poxa. Tem muito mais gente. Tudo que vai é bom, não esquece. Vai! 5, 4, 3, 2, 1. É velho, vocês tem 10 anos. Jura aí, eu tô namorando. Tô namorando. Próxima rodada, vai. A gente vai na frente. Ai, meu Deus! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É verdade, eu quero perguntar. Oh, eu falei, eu quero perguntar. Ela caiu. Para Júlia. Júlia, 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 Júlia. Júlia, 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 Júlia. Júlia, Júlia. Para mim? Não, para mim não. Eu acho que tem que rodar de novo. Pensando que eu sou o meio, ficou no meio, entendeu? É, não dá para falar se eu sou o seu. Ah, eu falo. Eu gosto. E... Oxe, Nilson. Nilson, Nilson. É verdade, né, Nilson? É, Nilson. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Eu falo que a gente quer. Mas... Ó, agora é verdade então, né? Que temos uma ordem aí de intercalar. Bom, vamos então perguntar se é verídico... Os memes. Os memes. Ou são só lendas? Bom, Nilson, você já pegou alguma mãe de fato? Não, eu peguei mãe, mas não mãe de amigo meu. Aaaaah! Aaaaah! Já pegou mãe? Já pegou mãe. Eu não esperava de você. Eu vou falar sua mãe aqui, José, relaxa. Bom, mas ele falou, já peguei mãe, mas não de amigo meu. Quem disse que José é amigo, né? Vamos tirar a garrafa. Vamos tirar a garrafa. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. E... Tem perigo. Eu? Não, a gente não quer que o Jean pergunte. A gente quer que o Jean pergunte. A gente quer que o Jean pergunte. Beca. Beca pergunte. Nilson? Gira pra ver quem que a Beca... Essa é a pergunta. Que que o Jean pergunte, vamos ver. O que? Não, amiga, é a ponta. Mas você caiu, ué. Você não falou que quem é ele, ué. É verdade. Na verdade, eu não gosto tanto de pau. Eu não quero. Você não caiu ainda? Não caiu, é verdade. É verdade? É verdade! É verdade, Tim. É verdade. Ponto da língua. A senhora tá apaixonada no Agro Boy? Ei, ei, ei. Será que eu ia dizer? Pessoa filha do rato. Nossa! Não é patroa! Vem! Vamos lá, então. Apaixonada é uma palavra muito forte. Então não. Não, entendi. Agora não. É. Ó, tem que... Tem que ter, né? Tem que ter um tempo pra se apaixonar. Dois são paixões. Dois são paixões. Gente, dá algo, né? Não é pipoca. Dá pipoca, gente. Dá pipoca! 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 Não, não. Não, tá apaixonada. Essa palavra não. Você pensa uma outra assim. Ó! Que outra? Pai, ira. Gostaninho. Gostaninho. Aquelas... Era uma filha. E é? Semi-apaixonada. Semi... Semi-apaixonada. É, desforçada. 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 Eu, eu. Luiz pergunta para... Oi, beleza. Oi, maravilha. Oi, ei, ei. Oi, ei, ei. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Já resolveu tudo, viu? Já estamos começando a verdadeiramente. A consequência. Ei! Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Tô na ponta da língua consequência. Ah, é tu mesmo? É. Olha que safada. Ele vai pegar pra ele, rapaz. Não, não, não. Escuta. Ó. Consequência. Júlia. Deixa eu ver quem tá com o pé mais sujo aqui. Não, sacanagem. Eu vou pedir pra você, Júlia. Eu vou pedir pra você, Júlia. Pra você dar um beijo. Um selinho. No dedão do pé do meu amigo, Nilson! Meu dedão cabeludo. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Nem passou cantada, hein, amiga. Nem passinho, né? Nem passinho, né? Ai, eu vou girar, hein. Roda, roda. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo ver, vamo ver e... Ai, que ódio. Eu de novo. Józinho. Józinho pergunta para... Józinho pergunta para... Józinho pergunta para... Józinho pergunta para... Ei, 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 ei. Pera, pera, pera. Ô, então acabou de ser... Acabou de ir todo mundo. Acabou de ir todo mundo. Não consequentemente as duas coisas. Ah, não. Foi uma vez. É, pelo menos uma vez, foi uma vez. Giana, verdade ou desafio? Nossa, ele quis mudar o vídeo. Ele quis mudar o vídeo. Verdade ou consequência? Tá com uma cara de consequência. Olha, no início do vídeo ele falou, eu só peço consequência. Vamos ver se ele vai te pagar de louco. Ele vai pagar de louco, ele sempre paga. Ele sempre paga, mas vamos ver. Esperando. Quero consequência. Ele não chama ele. Ele não conhece que te paga. Ele não conhece que te paga. Vai, vai. Vou mandar aquela na sala. Ai, eu não sabia. Manda aquela na ponta da língua, que é a Brava. Você acha que eu devo mandar? Qual que é? Aquela? Aquela. Vai, manda aquela. Giana, eu desafio você. Vou mandar aquela mesmo. Eu vou desafiar você, a não ser quem você quiser. Sinta livre, meu amigo. Agora eu tô curioso pra ver quem que o Giana vai ser. Você não vai nem tirar alguém? Tipo, menos você. Não, menos eu. Ai, 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 ai. Eu te escolho? Talari! Só uma aqui, viu? Você vai ficar com raiva, Nilce? Hã? Ah! Não, não, não. Gente! Eu vou escolher a Júlia. Oh, não, não. Eu vou escolher a Júlia. Ah, é só uma… Aquele. Eu vou na Júlia. Aquele, aquele. Gente, segue meus experimentos. Ah, já lê muito bem, que eu falei assim. Já lê muito bem. A câmera falou que não gravou, viu? Não gravou. A câmera falou que não gravou. Ajuda, não, pra você. É selinho, é selinho. Ah, moleque, você não especificou selinho, aí eu fiquei na dúvida. Então tá liberado deles, não. Vamos ver, vamos ver quem pergunta. Eu pergunto, para? Bora! Nilson está pra em cima. Nilson, tem medo? Você, Nilson? Sempre cai pra aí. Vamos lá. E... Beca! 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 Que vontade de beijar? Tá pro crime! Tá pro crime, Beca! Tchau! 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 Obrigado.